Aqui no programa Sempre Vitória, as imagens que você está vendo fazem parte de um jogo histórico, um jogo inesquecível em que o Vitória meteu 7 na equipe do Palmeiras, 7x2 para o Vitória. Isso aconteceu no dia 23 de abril de 2003. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre esse jogo, passar toda a ficha técnica. Música Esse recado para você e a abertura do nosso programa, você viu que Tatal estava cantando junto com o Rojão. Isso foi um vídeo que nosso amigo Rogério mandou para a gente, declarando esse amor ao Esporte Clube Vitória. Você pode fazer o mesmo, mande aí, o e-mail está na sua tela, mande o seu vídeo para a gente, ou mesmo através do Facebook, o Wilton Matos. Pode procurar o Wilton Matos aí no Facebook, tem nosso canal do Sempre Vitória no YouTube. Inscreva-se também, porque você vai receber sempre os programas em primeira mão. Vá olhando, vá curtindo as imagens e muitos gols do Vitória com 20 minutos de jogo. Vitória já estava metendo 3x0 na equipe palmeirense. O desespero total da equipe do Palmeiras naquele jogo. Mas, enfim, o problema deles. A gente curtiu e eu curti muito, porque eu estava lá presente nesse jogo, fazendo nosso trabalho em rádio. E curti muito essa vitória do Esporte Clube Vitória. Deixa eu falar um pouquinho do time que voltou aos treinamentos, volta aos treinamentos nesta segunda-feira. Durante o final de semana, Escudeiro já participou também desses treinos. E a gente tem muita esperança que ele retorne. É isso mesmo, que ele retorne e retorne em alto nível. Já que é um dos maiores salários, se não o maior salário do Vitória. E está fazendo falta, viu Escudeiro? Eu sei que você está machucado, mas quando voltar, tem que voltar também a desempenhar um grande futebol. Presidente novo, comissão técnica relativamente nova. E o que a gente espera é que o Vitória mantenha esta sequência de triunfos. Já quem vai ter um difícil compromisso, já nesta terça-feira, contra a equipe do Ceará pela Copa do Nordeste. Daqui a pouco eu volto. Veja esse recadinho da Expel Elevadores.